Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos início ao nosso quarto trimestre com o caderno 4, mais precisamente a unidade 1 que fala sobre cidadania na Grécia e em Roma. Primeiro veremos um pouco sobre a cidadania na Grécia. Então como vimos anteriormente, as primeiras polis ou cidades-estados surgiram na Grécia, ocupando inicialmente a região da Península Balcânica, desenvolvendo uma organização política que lançaria as bases para a sociedade helênica. A cidade-estado era um espaço urbano considerado um estado em si, pois contava com administração e leis autônomas, ou seja, com governo, exército, economia e leis próprias. Isso nós vimos anteriormente. Ao redor dessas cidades ficavam os espaços rurais, que eram estruturas percebidas ainda hoje em diversos cantos do mundo, e embora ocupassem o mesmo território, os gregos nunca se identificaram com unidade política, eles nunca se uniram assim enquanto nação. E o que os tornava gregos era a crença na mesma religião, o uso da mesma língua ou idioma e o desenvolvimento do mesmo estilo de arte. E foi justamente nesse contexto que o conceito de cidadania surgiu e foi elaborado, sempre observando as características específicas de cada cidade-estado. É importante destacar também que no período o conceito de cidadania estava intimamente ligado à ideia de participação política. As sociedades gregos-romanas deixaram uma herança importante para a estrutura do modo de vida ocidental, como vimos anteriormente, que tem muito a ver com nossos valores, costumes, crenças e etc. Então, já falando sobre a cidadania em Atenas, de todas as cidades-estados gregas, Atenas se destaca em razão de suas inovações políticas, como a criação da democracia, que é o governo do povo. Os atenienses foram os primeiros a oferecer ao mundo um sistema político com base no direito de todos os cidadãos ao voto. Também é notável a dedicação de seu povo as artes e a filosofia, além do grande apreço pela cidadania e pelos direitos políticos. Então, para entender um pouco o conceito de cidadania na cidade de Atenas, é preciso saber quem eram seus habitantes e como eram formadas as estruturas da pirâmide social. Naquela época, Atenas era habitada por homens livres, mulheres, estrangeiros e escravos. E aqui tem as divisões sociais, em Atenas. Só eram considerados cidadãos homens adultos e livres, filhos de mães e pais atenienses. Então, todos os cidadãos podiam participar das atividades políticas. E quem não era considerado cidadão? Quem não tinha direito de possuir terras nem de participar da vida política. Eram considerados não cidadãos as mulheres, os metecos, que eram os estrangeiros, e os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Então, era um estado marítimo, cujos empreendimentos se caracterizam por elementos importantes, como a fundação do Império Marítimo e a organização da democracia. E até o século VIII a.C., Atenas esteve organizada em agrupamentos familiares, os chamados demos, em que os pais, chefes de cada família, decidiam os destinos da comunidade. E a partir do século VII a.C., passou a ser organizada como um pólice, como uma instituição de uma monarquia aristocrática, na qual o poder é exercido por um rei denominado Basileu. Então, nesse sistema político, os nobres proprietários de terras e escravos, chamados eupátridas, começaram a ganhar influência e poder, dando origem à aristocracia, um grupo restrito com privilégios econômicos e políticos. E, aos poucos, a aristocracia foi ganhando poder, deixando o rei sem atribuições políticas e desenvolvendo a oligarquia, um sistema de governo exercido por um conselho de eupátridas chamado arcontado. E esse tipo de governo era constituído por nove arcontes eleitos por uma assembleia de nobres, de pessoas ricas. E a assembleia era chamada de eclésia, e servia para que os nobres pudessem governar por certo período. Então, foi em Atenas, portanto, que surgiu a democracia, um sistema político que se baseava na participação direta dos cidadãos nas decisões de governo, e todo o poder pautava-se nas assembleias, que eram reuniões que envolviam os cidadãos que podiam participar da política e de todas as decisões referentes à sociedade ateniense. E a gente sabe que esse aperfeiçoamento da política e do governo é, de certa forma, reflexo de um período em que a cidade, já por volta do século V, tornou-se o centro cultural e intelectual do todo o mundo grego, a maior e a mais rica cidade-estado da Grécia, uma potência militar e marítima. O exército da política era considerado uma das atividades mais importantes dos cidadãos gregos, que consideravam a polis não apenas um espaço físico, mas um grupo de pessoas que dividiam necessidades e soluções para seus problemas diários. E é importante ressaltar que o conceito de cidadania usado pelos atenienses é muito diferente do conceito atual. Em Atenas, apenas os homens com mais de 18 anos, nascidos na cidade, e filhos de pais também atenienses, eram considerados cidadãos e podiam participar das reuniões e de deliberações na Assembleia. E quando os meninos completavam 18 anos, seus pais, cidadãos atenienses, apresentavam-nos aos outros cidadãos, prestando um juramento em que atestavam que os jovens tinham a idade correta e que eram realmente cidadãos. Aqui fala um pouquinho sobre os cidadãos que eram considerados pelo povo lá na Grécia Antiga. Fala também sobre o direito de cidadania em Atenas, que adivinha do fato de ser homem livre, nascido em Atenas, ser filho de pai ou mãe atenienses, como já falamos anteriormente. Então, dois cidadãos atenienses era esperado que demonstrassem força e agilidade, assim como a busca pela excelência. A prática de esportes era uma condição essencial em uma sociedade que valorizava o intelecto, mas também um corpo saudável. A obediência às leis, a coragem, a honra, a virilidade e a participação ativa na vida pública e na política eram fundamentais na Grécia, além do culto aos deuses e do cuidado dos pais na velhice. Hábitos esperados de um cidadão ateniense. Esperava-se, principalmente, que esse cidadão, ao atingir uma certa idade, já adulto, procurasse, casasse e ter filhos que dariam continuidade à sociedade daquela pólice. E se os filhos fossem homens, a conservação da democracia e da sociedade estaria garantida. Então, perceba que a todo instante as mulheres foram excluídas do processo político e democrático de Atenas. Aqui já falo um pouquinho também sobre a cidadania em Esparta, que tem muito a ver com as suas particularidades. porém, pessoal, esse assunto sobre a cidadania em Esparta, nós veremos na próxima aula. Assim como a cidadania em Roma, que tem muito a ver com as relações entre os patrícios, que eram pertencentes a uma classe social privilegiada e considerados os verdadeiros cidadãos romanos. Falaremos também sobre a tradição que sempre foi valorizada, dessa questão da educação romana, que consistia na manutenção dos valores da sociedade e na imitação das ideias e atitudes das pessoas mais velhas. E também estabelecer uma diferença entre o que acontecia na Grécia e o que acontecia em Roma, de acordo com a cultura de cada um deles. Então, gente, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente dá continuidade e fala também sobre a crise do Império Romano e cidadania no Império Bizantino. Tá bom, gente? Então, bons estudos, boa atividade e até a próxima. Tchau!